Transfira seu auxílio emergencial para o PicPay. Você não paga nada por isso. É de graça. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Transfira seu auxílio emergencial para o PicPay. Você não paga nada por isso. É de graça. Legenda por Sônia Ruberti 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 Transfira seu auxílio emergencial para o PicPay. Você não paga nada por isso. É de graça. E seu dinheiro cai na hora. Depois disso, você vai poder comprar... Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti